Olá torcedor gremista, hoje é um dia alegre para o Grêmio em relação à conquista da Libertadores da América, mas por outro lado é um dia muito triste. Faleceu no dia de hoje o grande ídolo gremista e goleador André Catimba. André Catimba que nasceu em Salvador e começou a sua carreira nos times de lá, no Ipiranga, no Galícia e depois fez história no Vitória como um grande artilheiro. André Catimba nos deixa com aos 74 anos de vida. Depois de sair por Vitória André Catimba foi para o Guarani de Campinas, onde também foi um grande goleador, vindo para o Grêmio em 1977. André Catimba ficou no Grêmio entre junho de 77 até setembro de 79. Foi um pouquinho a mais do que dois anos, mas deixou aqui grandes marcas. André Catimba que depois do Grêmio saiu para outros clubes. Foi para o Bahia e também jogou no Argentino Júnior, entre outros clubes de menor expressão. Mas foi aqui no Grêmio que ele realmente virou um grande ídolo nacional. Um jogador que tinha bastante carinho por parte da torcida gremista. Eu me lembro do André Catimba em três ocasiões. A primeira delas e a mais marcante de todas foi no golaço que ele fez na interrupção dos títulos seguidos do Internacional no Campeonato Gaúcho. André Catimba fez um golaço dando o título de 1977, o título gaúcho, ao Grêmio. Muitos de nós têm na lembrança aquela bicicleta que André Catimba tentou dar e não conseguiu. Aquela cambalhota, melhor dizendo. E caiu estatelada no chão. Aquele gol foi marcante e marcou uma nova geração de gremistas. E também foi um dos responsáveis por um Grêmio muito melhor. Por um Grêmio mais aguerrido. Por um Grêmio buscando cada vez mais conquistas. E foi assim que ele jogou no Grêmio nesse período de dois anos. Também lembro em relação a André Catimba de duas passagens. Uma delas quando lhe deu o passe para que Iura fizesse o gol mais rápido da história dos Grenais. Hoje chamamos de assistência. Foi do passe de André Catimba que Iura marcou o gol mais rápido da história dos Grenais. E também lembro aqui numa passagem que eu escrevi no livro Helio Dourado, 6 anos que vale em ouro, de uma aposta que o André Catimba fez com um jornalista, com um fotógrafo que ficava à beira do gramado. Antes do jogo, ele falou para o fotógrafo que ele queria fazer muito um gol de bicicleta. E o fotógrafo disse, se tu fizeres um gol de bicicleta nesse jogo, eu te darei todas as fotos que eu tenho registradas a teu respeito. E no jogo entre Grêmio e Esportivo, em 1979, André Catimba fez um golaço de bicicleta, recolhendo daquele fotógrafo todas as fotos do jogo. É um dia triste para quem gosta da história do Grêmio. Para quem gosta desses grandes personagens, André foi uma pessoa que eu conversei algumas vezes ao longo desse período e vai deixar muita saudade para nós. André Catimba agora está dando uma cambalhota no céu. Dá-lhe Grêmio e fica aqui a nossa homenagem do canal História Grêmio a esse grande centroavante que vestiu a camisa imortal do tricolor.